Então, gente, aqui, ó, já fiz o preenchimento, né, do tecido. Agora, com a cor, tô usando terra queimada, mas eu gostaria de tá usando sépia, tá, pessoal? Porque eu não achei a minha tinta sépia. Ó, e aqui assim, ó, tem uma divisãozinha, né? Então, você vai esfumar pra cima, tá? Já criando aqui a... A profundidade, né? Ó, sempre com movimento circular, tá? Esfumando bem. E aqui, essa linha, ela vai descer aqui, ó, tá? Aí, você vai esfumar pra essa parte de dentro, ó. Tá bom? Aqui nessa lateral, você pode pôr uma corzinha também. Tá? E aqui, a gente vai colocar as sombras, tá? Principalmente nessas partes aqui, ó. A gente chama de partes mais profundas. Tá? Tá ficando bem clarinho na câmera, mas não tá tão claro, não. Depois, eu vou tirar uma foto pra vocês. Vou deixar lá disponível, caso alguém queira pintar. Tá? O tecido colorido é realmente um desafio, tá? Requer muita técnica, muita paciência. O que eu recomendo, não tenha medo. E que você esteja preparado pra um desafio mesmo, tá? Porque a primeira vez não é fácil. Mas, conforme você vai pintando, você vai encontrando formas melhores pra você ir fazendo a sua pintura. E conseguindo aí, sim, um bom resultado. Eu passei aqui um pouquinho, uma cor, tá? Bem clarinha mesmo, porque eu não quero que fique muito escuro. Tá? Aí, aqui, ó. Tenho outra divisãozinha, se vocês repararem o risco de vocês. Eu vou esfumar pra cima. Tá? Vou esfumar pra cima. E vou, agora, dar uma... Com a cor verde, não, azul... Azul turquesa, eu vou colocar um pouquinho aqui. Por quê? Porque é uma peça velhinha, que tá meio desgastada. Então, eu gosto de colocar uns nuances com outras tonalidades aqui. Ó. Deixando essa parte mais central, que é onde a gente vai colocar a nossa claridade. Sei que no vídeo, talvez, você não esteja vendo a tonalidade de azul que eu tô colocando. E aí E aí Amém. Em alguns pontos e depois eu vou estar iluminando aí com a tinta branca. Deixa eu só pegar meu branco. Nossa, muito difícil de abrir. Tá muito quente, ó. Com o pincel seco, eu peguei o branco. Ó. Tá? Eu tô vindo dando aqui uma iluminada. Aqui, ó, nessa parte da boca aqui, ó. Capricha os contornos. Tá? É pra ficar manchadinho mesmo. Tá? Nessa parte central aqui, onde eu quero mais a concentração de branco. Tá? Aí, depois, eu vou vim com... Vou limpar o meu pincel. Vou vim com o rústico. Rústico ou terra queimada. E eu vou dar uma corzinha. Com um pouquinho de tinta. Aqui, ó. Em algumas partes. Não tá dando pra vocês verem direito. Deixa eu só avastar um pouquinho. É, não vai dar pra vocês verem direito, gente. Mas, depois eu vou mostrar a foto pra vocês. Vão ver que vai ficar com cor. Porque na imagem tá estourando e tá ficando muito claro. Aí, vocês não conseguem ver os detalhes. Tá? Agora, a gente vai passar pra parte das folhas. Tá bom? E aí, para as folhas, a gente vai tá utilizando verde kiwi. Que é um verde que tem mais branco. Pra gente tá fazendo a base das folhas. Tá? Então, vamos pegar aí o verde kiwi. Tem o verde soft também, tá? Se você não tiver o kiwi. Eu acho o kiwi uma cor muito bonita. E aí, a gente vai começar fazendo o seguinte. Com a ajuda do clareador. Tá? Ó, eu passo na folha. Vou passar em todas as folhas o clareador. Certo? Com o verde kiwi, ó. Eu vou vir fazendo o preenchimento da folha. Ó. Capricha no contorno. Tá? E eu vou fazer, colocando esse verde kiwi, em todas as folhas. Então, gente. Então, gente. Olha, eu preenchi as folhas, tá? Com o verde. Então, a gente vai ter que aguardar a secagem dessas folhas. Tá? Enquanto eu aguarda a secagem, gente. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a cor pêssego. Tá? O tom pêssego. E eu já vou dar a base aqui na minha rosa. Tá? 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 Porque eu vou ter que aguardar a secagem aqui. Então, ó. Com o meu pêssego, com o pincel macio, ou um pincel com mais cerdas. Tá? Eu vou vir fazendo aqui a base, tá? Quando eu estiver fazendo essa base, provavelmente, essa rosa vai sumir o corte dela. Tá? Aí, já vai servir pra você treinar fazer o corte da rosa. Tá? Ó. Então, a gente vai preencher, bem preenchido, com bastante tinta. Tá? Com a cor pêssego. Se você não tiver o tom pêssego, pode ser, por exemplo, o... Palha. Tá? Um tom que tenha mais pigmento branco. Um tom pastel, por exemplo. Tá? Porque aqui eu vou tá fazendo uma rosa levemente alaranjada. Tá? Então, já tô dando a base aqui, ó. Vou fazer na rosa e também no botão. No botão virado. Se quiser usar um pituar macio pra tá fazendo esse aqui, pode tá fazendo, que vocês vão ganhar tempo... Na hora do preenchimento aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Nessa parte do botão... Na parte do botão, eu esqueci de preencher as sépulas que tem. Então, eu vou deixar elas fora, tá? Vou fazer o corte depois da rosa junto com vocês. A tinta tem que entrar bem na trama. Eu vou fazer todo esse preenchimento aqui. Aí, quando eu voltar, eu já vou voltar com todas as partes secas pra gente dar continuidade aqui. Aqui é o que eu tô falando pra vocês, ó. Vamos deixar a sépula que tem aqui, ó. Tá? Na verdade, pode passar por cima, tá? A gente... A única coisa que não pode acontecer é da gente esquecer delas aí e não colocar ela depois. Porque a rosa, ela tá virada, mas ela tem que tá... Né? Tá agarrada em alguma coisa. Certo? Então, ó. Gente, eu espero que o som da vizinha não esteja atrapalhando. Tá? Porque... Infelizmente, ela escuta a música o dia inteiro e num volume bem... Bem alto. Eu acho que é por isso que minha cabeça dói tanto. Ó. Tá? Então, a gente já fez aí a cobertura. Tá? Vamos aguardar secar. O tecido vai puxar essa tinta. Pra depois a gente continuar trabalhando aqui. Tá bom? Tá bom?